Abençoe a sua vida, que a presença do nosso Deus Altíssimo esteja sobre você através da nossa live, através da nossa transmissão que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a presença do Altíssimo. Eu tenho certeza que onde estiver chegando esta live, estará também chegando a graça de Deus. Que excede todo entendimento. Fique conosco até o final da nossa live, porque Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito. Deus deseja mudar a tua história. Deus deseja mudar a tua vida. Creia nisso, toma posse. Não desanime, não desista. Confia no Senhor, porque Ele é fiel. E Ele muda a tua história. E Ele muda a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Confia nele de todo o seu coração. Porque o nosso Deus não falha. Pode ter certeza disso. Estamos ao vivo. Como vive o nosso Deus. Eu quero falar alguns nomes. Deus, Elisete, Eliane, Eliane Fernanda, Eliane da Conceição, Janaína, Maruzan. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Roberta Morandim. Deus abençoe. Eliane. Catiana. Catiana. Deus abençoe. Deus abençoe. Adriana. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Meu público, meu povo, minhas ovelhas do TikTok. Graças a Deus temos uma multidão no TikTok. Luana. Luana. Wanderson. Dayane. Deus abençoe. Vi. Eliane. Silvana. Natália. Deus abençoe. Kate. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui no Instagram. Deixa eu ver. Maria da Costa. Rogério. Aline. Tissi. 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 Biela. Joyce. Deus abençoe. Vânia. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E é com muita alegria, felicidade, que estamos aqui ao vivo. Como vive o nosso Deus. Meu povo do Kawai. Darcilane. Darcilane. Darci. Deixa eu falar corretamente. Darcilane. Darcilane. Darcilane com E. Jandira. Clécia. Júnior. Deus abençoe. Edileuza. Todos que estão participando comigo através do TikTok. Através do Kawai. Melhor dizendo. São 710. 710 mil seguidores que eu tenho no Kawai. Que Deus abençoe. Que o Senhor seja contigo. Que Deus abençoe o meu povo do Kawai. Em nome de Jesus. Fique conosco até o final da nossa live porque Deus tem propósito. Deus deseja falar com você. Ele vai falar com você hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta. Eu quero entregar ao seu coração. Para o seu coração. Uma palavra de fé. Uma palavra de fortalecimento. De determinação. Fique conosco. Não saia da live. Fique conosco. Porque Deus tem propósito. Deus tem promessa. Deus tem bênção. Para te entregar. E você que ainda não é inscrito. Ou não me segue. Me siga. Não paga nada. É só você clicar no seguir. É só você clicar no inscrever-se. E se inscrever. Porque a partir de hoje. Eu serei boca de Deus na tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai te cobrir de vitórias e bênçãos. Porque nós estaremos em oração por você. Testemunho da Janaína. Bispo, ontem é na live. Ontem a live foi para mim. Estava angustiada. A passagem de 1 Pedro 5. Deus estava falando comigo para confiar que na hora certa Ele vai mudar. Minha irmã, confia. Confia. Não seguir por aquilo que você vê. Seguir por aquilo que você crê. E glória a Deus que o Senhor tem te fortalecido, Janaína. Eu sei que a luta tem sido grande. Mas Deus é contigo. Em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Deus é fiel. E Deus fala com a gente. Por isso que é tão importante você participar das lives. É tão importante você estar sempre nas lives recebendo uma palavra de fé. Recebendo uma palavra de determinação. Ingrid, Deus abençoe. E Erika, Deus abençoe minha irmã. É muito importante. Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Que nos dá força. Que nos fortalece. Que nos ergue. Levanta a nossa vida. Nós temos que estar ligado com Deus. A gente só vai vencer nesse mundo se você estiver ligado com Deus. Ter essa ligação com o Criador. Ter essa ligação com o Pai. Com o Criador. E é no momento da luta, da aflição. Que a gente vê a diferença. De quem tem comunhão e de quem não tem. Porque existem circunstâncias e momentos que a gente passa nessa vida. Que a gente só permanece de pé se a gente tiver comunhão com Deus, gente. E isso é muito sério. O Senhor Jesus buscava essa comunhão. Tinha momentos no ministério do Senhor. Que Ele parava tudo e ia num monte orar sozinho. Buscar essa comunhão com Deus. Será que eu sou melhor que Cristo? Será que eu posso me considerar melhor que Cristo? O Deus encarnado nesse mundo. Que andou sobre o mar. Que multiplicou pães. Cinco pães e dois peixinhos. E foi capaz de alimentar mais de cinco mil pessoas. Existem pessoas que não oram. Que não clamam a Deus. Que colocam na live, assistem um pouquinho, participam um pouquinho. Depois vai dormir. Ela não agosto e não vai fazer outra coisa. Mas ela não fica até o fim. Meus irmãos, é muito importante. que você busque esse fortalecimento do Senhor. Que você busque em Deus o fortalecimento. Por quê? Às vezes a gente tem que enfrentar o vale. Você conhece o vale da sombra da morte? Existem momentos que a gente tem que enfrentar esse vale. E se você, diante deste vale, você não tiver comunhão com Deus. Você vai se perder nesse vale. Ele não vai mais sair dele. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando eu tenho comunhão, eu sei que Deus me guia. Mesmo diante do vale, mesmo diante do estreito, mesmo diante das lutas, das circunstâncias, do deserto. O Senhor me guia. O Senhor me direciona. Quando eu passo pelo vale, todos nós passamos. Todos nós temos que enfrentar. O povo diz, o mundo não é um morango. A vida não é um morango. A gente enfrenta luta, batalha. Mas quando você tem essa comunhão com Deus, todas essas lutas, batalhas, aflições, meu irmão, você vence. Minha irmã, você vence. Você vence. Não te abala, não te aflige. Não consegue roubar a tua paz, a tua confiança. Porque no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que o teu Redentor vive. E que ele se levantará. Pode ter certeza, o problema não é a circunstância, o problema não é a dificuldade em si, gente. O problema não é a circunstância, o problema é a nossa comunhão. Quando nós não temos essa ligação, quando nós não temos essa comunhão, tudo vai nos abalar, tudo vai nos afligir, tudo vai deixar a gente mal e muito mal. Tudo. A Lourdes está dizendo, porque tem momentos que Deus não responde, mesmo fazendo tudo certo. A Lourdes está perguntando, minha irmã, Deus tem o tempo dele. Nós temos que entender o seguinte, povo amado. Por favor, entenda isso. Porque se você não compreender isso, você vai perder a fé, você vai desanimar, você vai se revoltar com Deus. Coisa que a gente não pode fazer. Entenda uma coisa, meus irmãos. Deus tem o tempo dele. Não é Deus que serve ao homem. Deus não é servo do homem. Somos nós que servimos a Deus. E Ele não vai, em hipótese alguma, nos atender no momento que eu quero que Ele atenda. Ele não vai dar o que eu quero no momento que eu quero, que eu exijo. Ah, bispo, mas você não está entendendo. Eu estou precisando muito. Quem é que não precisa? Todos nós precisamos. Mas a bênção virá no tempo dEle. O que eu tenho que fazer? A minha parte, orar, clamar, buscar, perseverar. Ah, bispo, mas Ele não está me respondendo. Ele está te ouvindo. Sim. Ele não te respondeu naquele momento. Porque não chegou o momento de te responder. No momento certo, Ele vai te responder. O cego clamou diversas vezes, e não foi nem na primeira nem na segunda vez que ele clamou, que veio a cura, que veio a resposta. O profeta Elias, um dos maiores, um dos maiores profetas, que pisou nessa terra. Esse homem era um servo de Deus tão ungido que ele não conheceu a morte, gente. Ele foi arrebatado. Ele clamou para chover sete vezes. Foram sete orações de horas. Horas e horas e horas a fio. Ele gastou o dia todo clamando, mas primeiro ele profetizou. Você vê que a certeza dele era tão grande que ele profetizou. E depois foi para o pé do monte orar. E ali ficou o dia todo clamando. Clamando. E Deus não respondeu na primeira vez. Nem na segunda, nem na terceira. Nem na quarta. Nem na quinta. Entenda uma coisa, Lourdes. Você pode receber muitos nãos. Mas o sim de Deus muda tudo. O sim de Deus transforma tudo. Você pode receber dez, vinte, trinta nãos. Não desanime. Porque o sim que vier dos céus, o sim que vier de Deus, vai mudar toda a tua vida. Aleluias. Testemunho da Jéssica. Bispo, faz três anos que o pai da minha filha me largou para viver uma aventura, né, minha irmã? Não trazia mais nada em casa. Até a presença dele era rara. Mal falava. E eu participando da live esse mês, ele falou comigo várias vezes. E ele vai voltar, minha irmã. Porque a promessa na tua vida, a promessa de Deus na tua vida é antiga. e Deus vai fazer coisas grandes. O céu está em movimento. O céu está em movimento. Lute. Continue. Bispo, mas eu estou fraca. Continue fraca mesmo. Bispo, mas eu estou sem vontade de orar. Ah, é? Ora sem vontade mesmo. A gente não faz sempre a nossa vontade. Ou você faz? Você faz sempre a tua vontade? Se você acordar um dia sem vontade de trabalhar, você vai ficar em casa? Ah, não. Hoje eu acordei. Tem dia que a pessoa acorda assim? Tem dia que a pessoa acorda sem vontade de fazer nada. Vamos ser sinceros, gente? Vamos ser sinceros? Isso não é ser preguiçoso ou não querer trabalhar, não. Tem dia que você acorda e não tem vontade de fazer nada. De fazer nada. Você não está muito bem, você não está legal, você não quer. Mas é isso que você faz? Você pode se dar o luxo de dizer, não, hoje eu não vou fazer nada. Ah, meu irmão, a conta não espera. Se você não for trabalhar, você vai ser mandado embora, você vai perder. Vamos colocar outro no teu lugar. Imagine se todas as vezes que eu me sentisse indisposto e disse, ah, não vou fazer live hoje, não. Ah, não vou fazer isso, não. Ah, não vou fazer culto, não. Ah, não vou sair de casa. Ah, peraí, meu irmão. Está repreendido isso. Vontade dá e passa. A pessoa acorda de manhã cedo com aquela vontade de ficar na cama, de não ir trabalhar. Aquela vontade de ficar em casa, descansando, dormindo o dia todo. daqui a pouco ela lembra do aluguel que ela tem que pagar. Pagar a luz, a água. Meu irmão, aquela vontade de ficar em casa passa na hora. É ou não é? É ou não é? Conta que tem que pagar. Você na hora, você levanta e fala, oh, eu tenho que trabalhar, viu? Eu tenho que ir à luta. Porque e aí? Quem vai pagar minhas contas? Essa é a verdade. Ah, bispo, eu não estou com vontade de participar da live. Participe sem vontade mesmo. Bispo, mas eu não estou com vontade de orar, de ore sem vontade mesmo. Mas, bispo, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Leia sem vontade mesmo. Que a vontade vai vir. É só você lutar. É só você não se deixar levar pela situação e pelas circunstâncias. Povo amado, não. Que negócio é esse? Dá vontade de desistir? Dá sim. A pessoa sente vontade de desanimar, de desistir, jogar tudo para o alto e não sei o quê? Sim, claro. Mas você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Ah, eu estou com vontade de esganar um. Mas você não vai. Logo vai passar. Ah, mas eu estou com vontade de falar umas verdades para a minha vizinha porque a minha vizinha é perturbada. Mas você não vai. Olha, bispo, eu estou com a vontade de falar umas verdades para o meu patrão, para o meu encarregado, mas você não vai. Vontade dá e passa. você vai lá, vai falar? Vai falar? Você vai ser mandado embora. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo sem vontade ou com vontade, vá à luta porque se a gente não lutar, ninguém vai lutar por nós. Ninguém. Se você não levantar a cabeça, quem é que vai fazer por você? É você por você e mais ninguém. Só Deus por nós. É Deus acima da terra e você nessa terra para lutar, para perseverar, para não desanimar. para você seguir em frente porque Deus é Deus. Lembre que você tem pessoas que precisam de você, que contam com você. Você não pode jogar tudo para o alto assim. Ah, eu vou perder minha fé. Não fala isso, meu irmão. Fala isso, não. Isso é até um pecado. Como é que se vive sem fé nesse mundo? Como é que se vive sem fé nesse mundo? Se é tão difícil a gente viver pela fé, como é que vai se viver sem fé, gente? Se já é difícil, se já não é fácil você viver crendo, confiando em Deus, a gente já passa por tanta coisa. Como é que eu vou viver sem fé? Como é que eu vou desacreditar? Ah, bispo, mas eu... Ah, Deus não me responde, meu sonho. Seu sonho vai se realizar se você continuar. Se você perseverar. Seu sonho vai se realizar se você seguir em frente. Agora, se você jogar tudo para o alto, se você desanimar, se você ficar olhando para trás, nada vai acontecer. Nada. E depois não adianta reclamar, dizer que você fez, que você aconteceu e Deus não te ouviu. Não. Você não entende que tudo na vida tem um preço? Tudo na vida tem um preço. O preço que a gente tem que pagar para conquistarmos a nossa vitória é a luta, é a persistência, é a oração, é a determinação. é você não esmorecer na fé, é você orar sem esmorecer e acreditar, acreditar que o seu sonho pode se tornar realidade, acreditar que Deus está te conduzindo diante deste terrível deserto, no meio de serpentes abrasadoras, no meio de escorpiões, mas o Senhor nunca vai deixar faltar nada. Ainda que Ele tire água da rocha, Ele não vai deixar faltar nada. Pode ter certeza disso. Testemunho da Amélia, é bispo, é, você é boca de Deus na minha vida, glória a Deus minha irmã, depois das lives, minha vida está mudando para a honra e glória do Senhor, meu esposo quinta-feira estará de volta em casa em nome do Senhor Jesus, glória a Deus minha irmã, glória a Deus, e Ele vai voltar transformado, existem pessoas que me perguntam, bispo, por quê? Por que fulano não voltou ainda para mim? Por quê? Porque não adianta Ele voltar da forma que Ele está, minha irmã, segura essa ansiedade, não adianta Ele voltar do jeito que Ele está, Ele vai te fazer sofrer em dobro, Ele vai te fazer sofrer em dobro, Ele precisa ser lapidado, Ele precisa ser moldado, Ele precisa ser mudado, e quando Deus não consegue mudar alguém no amor, Ele vai mudar aquela pessoa na dor, se Deus não consegue mudar a vida dessa pessoa no amor, ela vai para o estreito, ela vai para o vale, Deus falou no amor com Jonas, vá para Nínive, prega a minha palavra em Nínive, o que que Jonas fez? Se dispôs para ir para Tars-se, sentido contrário, fugir do Senhor, Jonas era complicado, gente, Jonas era complicado, era um profeta, mas era complicado aquele homem, viu, ele disse, eu vou para lá nada, não vou pregar para aquele povo, não, não vou, não vou, e acabou, bateu o pé e foi, sentido contrário, quer dizer, fugiu do propósito, fugiu da missão, fugiu da missão, fugiu do propósito, se achou no direito de fazer isso, então Deus fez cair sobre aquele lugar, uma grande tempestade, e você sabe o que que Jonas estava fazendo naquele barco? Agarrado no sono, ele foi para o porão dormir, como se nada estivesse acontecendo, estava tão cego, que estava lá dormindo, o comandante do barco, porque era um barco grande, não era um barquinho, era um barco grande, de passageiros, era um barco grande, enorme, desceu e está lá Jonas, agarrado no sono, o barco enchendo de água, o barco para afundar, e Jonas agarrado no sono, o comandante falou, o que se passa com você rapaz? O que que se passa com você? O barco está afundando e você agarrado no sono, clama aí o teu Deus, para ver se ele tem misericórdia de nós, clama, faz alguma coisa, faz alguma coisa, porque senão vai morrer todo mundo, você vê quando a pessoa foge do propósito de Deus, ela perde a visão, gente, ela perde a visão, o barco está afundando e ela está dormindo espiritualmente falando, aí foi aí que ele disse, não, eu sou profeta, estou fugindo do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, e a única solução para essa tempestade passar, é me jogar para fora desse barco, porque enquanto eu estiver fugindo do propósito, onde eu pisar vai ter tempestade, vai ter problema, enquanto eu estiver fugindo do propósito, onde eu for, onde eu pisar, vai ter problema, porque não se foge de Deus, do Deus Altíssimo, e aqueles homens relutaram, disseram, não, a gente não pode fazer isso com você, como é que a gente vai te jogar no mar, você vai morrer, Jonas falou, é o único jeito, me jogue logo, pelo menos eu morro, eu morro, mas eu não vou, tem gente, tem gente cabeça dura nessa vida, viu, mas igual a Jonas, igual a Jonas, acho que não tem não, gente, ele disse, eu morro, me jogue aí no mar, eu vou morrer, mas eu não vou para Nínive, eu não vou pregar para aquele povo, eu não vou, e eles pegaram e jogaram Jonas, só que Deus preparou um grande peixe, Deus preparou uma surpresa para ele, preparou um grande, a Catiana, a Catiana está dizendo, meu ex é um Jonas, eu acredito, eu acredito, jogou ele e Deus deparou, Deus falou com o peixe, engole ele, engole ele, mas é para deixar ele num compartimento que você não vá digeri-lo, não vai para o seu intestino, e quando Jonas bateu na água, o peixe foi e engoliu, e levou ele para as profundezas dos mares, é como se Deus, você vê como Deus é, é como se Deus dissesse, agora foge, agora vá para onde você quer, é como se Deus dissesse, agora vai, saia daí nadando, e vá para onde você quer, saia daí agora nadando, e vá para onde você quer ir, já que você bateu no peito e disse, eu não vou, eu não vou para Nínive, eu não vou, Deus falou, agora vá, vá para onde você quiser ir, eu quero ver você sair do ventre desse peixe, eu quero ver, eu quero ver você sair nadando aí do lugar mais profundo do mar, onde eu mandei ele ele ir e esperar as minhas ordens, passou um dia, ele aguentou, ele resistiu, passou dois dias, ele já estava pedindo arrego, as algas estavam enroladas no, na, na cabeça dele, o mau cheiro se peixe já tem um cheiro forte, imagine lá na barriga, no estômago do peixe, um mau cheiro, água até aqui, uma escuridão, no terceiro dia ele já estava dizendo, meu Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui, ó, o voto que eu fiz eu vou cumprir, Deus, me dá mais uma oportunidade, no terceiro dia ele já estava, já tinha jogado a toalha, não, eu não quero morrer mais não, eu quero viver, eu vou pregar, eu vou para onde o Senhor mandar, e diz a Bíblia, que Deus falou com o peixe, e o peixe nadou até onde ele não queria ir, até onde ele não queria ir, você vê, como é que pode gente, o peixe ser mais obediente do que Jonas, explica para mim, como é que um peixe que nem ouvido tem, um peixe que nem orelha, nem sistema auditivo ele tem, um peixe não tem, Deus falou uma vez com o peixe e o peixe ouviu, e fez exatamente o que o criador mandou, agora com Jonas não, Deus teve que falar duas vezes, para Jonas ouvir, uma no amor e outra na dor, você vê como são as coisas gente, como são as coisas, é por isso que eu digo quem maltrata animal, quem só pode estar perturbado porque não é possível, você vê que Deus construiu a arca, os animais ouviram a voz do criador mas o ser humano não ouviu, você acha que Jonas, você acha que Noé foi lá para o meio do mato e conseguiu dar conta de levar tanto animal gente, alguns eu acredito que ele foi e trouxe eles, e trouxe os animais, o casal, o par, levou para dentro da arca, eu acredito, mas a maioria entrou porque já pressentia a maioria entrou naquela arca porque já pressentia o fim já pressentia casais e casais e casais de animais mas o ser humano não ouve meu irmão o ser humano não ouve precisa sofrer precisa quebrar a cara precisa passar por ficar doente precisa ficar mal perder tudo para ouvir a voz de Deus é triste gente ouça a voz de Deus no amor não espere o mal o pior acontecer não ouça a voz do Senhor não deixe o ladrão entrar para depois você querer trancar a porta porque isso não funciona existe algo que se chama prevenção ouça a voz de Deus ouça a voz do Senhor para que o pior não venha acontecer e quando você orar pela pessoa amada não peça para Deus abençoar não peça para Deus transformar porque você vive pedindo bênção vive pedindo bênção e ele nunca vai reconhecer que as suas orações que tem abençoado muitas vezes a gente erra nisso você sabia disso que a gente age muito pelo coração aí você fica Deus abençoa 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 aí acontece coisas boas na vida dele ele bate no peito e diz está vendo está vendo como eu sou o cara está vendo como eu sou e nunca dá louvor a Deus nunca reconhece que você tem orado peça para Deus converter para Deus transformar ainda que sofra mas peça para Deus transformar ainda que vá parar no ventre de um peixe vá parar numa situação que aparentemente não tem jeito porque só assim determinadas pessoas vão se render ao Senhor quando ela se encontrar no momento que não tem mais o que fazer só Deus aí ela vai olhar para o alto aí ela vai olhar para Deus infelizmente existem pessoas que são assim tem hora que a gente não tem que agir pelo coração tem hora que a gente não tem que agir pelo sentimento tem que agir pela fé pela razão geralmente o homem é razão e a mulher é coração por isso que os dois se completam você sabia disso por isso que os dois se completam porque a mulher é coração e o homem é razão nem sempre a razão funciona nem sempre nem sempre a razão funciona tem hora que eu tenho que agir no coração pelo coração mas nem sempre agir pelo coração funciona tem hora que eu tenho que agir mais pela razão pode ter certeza disso por isso que a mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem o homem vive muito pela razão é muito racional a mulher tem uma sensibilidade para as coisas que o homem geralmente não tem não tem porque mulher é o coração o homem na maior parte é razão dificilmente encontra um homem que é razão e coração e difícil encontrar tem também uma mulher que é razão e coração mas Deus fez cada um de nós da forma que ele quis fazer e acabou você é o que você é e pronto não é errado nem certo ah bispo eu estou eu sou eu ajo muito pelo sentimento haja menos pelo sentimento mas não quer dizer que você tem que ser gelada fria frio frio e calculista não Deus te fez assim faça assim mas tem hora sinceramente gente que a gente tem que parar de agir mais pelo coração e sim pela razão abra tua bíblia abra sua bíblia em Lucas 10 Lucas 10 versículo 17 Lucas 10 17 eu quero entregar esta palavra ao teu coração Senhor Deus e Pai que a tua presença Senhor venha abençoar estas vidas que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa muda a história dela muda a vida dela Senhor tem aqui uma multidão me acompanhando milhares de pessoas me acompanhando agora ao vivo ao vivo como vive o nosso Deus e outra multidão vai me acompanhar quando esta live estiver gravada e eu te peço Pai que eu seja a boca de Deus nesta vida que através da minha voz meu Deus o coração desta pessoa venha a ser acessado e alcançado em nome de Jesus acalma o coração desta pessoa e muda a história dela em nome de Jesus amém receba esta palavra palavra de Deus para o teu coração em nome do Senhor Lucas 10 versículo 17 Lucas 10 17 olha que palavra linda maravilhosa que o Senhor preparou para todos nós se inscreva no nosso canal gente antes de eu entregar esta palavra eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal é muito importante que você faça isso eu sei que tem muitas pessoas novas pessoas que estão acompanhando pela primeira vez a nossa live se inscreva é só você clicar no inscrever-se é só você clicar no seguir no mundo espiritual não existe coincidência se você se identificou com tudo que eu falei aliás com pouco que eu falei até agora é porque foi Deus que me colocou no teu caminho para ser boca de Deus na tua vida não foi à toa que você entrou nesta live não foi ou não foi por um acaso que um vídeo meu chegou até você e na hora que você viu aquele vídeo parecia uma parte da tua vida você se identificou com aquilo parece que estava falando com você realmente Deus estava falando com você usando a minha voz e Deus me colocou no teu caminho para que você estivesse debaixo da nossa cobertura espiritual e pudesse ser coberta de oração coberto de oração então se inscreva ou siga o meu perfil a partir de hoje você estará debaixo da nossa cobertura espiritual debaixo desta unção desta fé e a tua vida vai mudar mas bispo como é que você sabe que a minha vida vai mudar porque é plano de Deus que a tua vida mude é plano de Deus que ele use a minha vida como instrumento para mudar a tua história é plano de Deus e eu tenho certeza disso mas bispo eu estou tão fraco eu não tenho certeza mas eu tenho através da minha fé tua vida vai mudar ainda que você não tenha fé suficiente para isso através da minha fé tua vida vai se transformar eu creio e vai ser nesse jejum de Daniel que nós vamos começar dia 1 vai ser nesse jejum de Daniel que a tua vida vai se transformar eu creio declaro e determino em nome de Jesus vai ser através dia 1 é dia do trabalhador né gente que eu vou fazer uma oração forte é dia do trabalhador dia 1 nós vamos começar esse jejum dia 1 dia do trabalho que é dia do trabalhador nós vamos começar em nome de Jesus glória a Deus a Lucinéia está dizendo bispo cheguei da igreja rapidinho para não perder a sua live sou católica amém minha irmã glória a Deus que benção glória a Deus não importa a sua religião não nós amamos a todos aqui não se trata de religião é de fé de determinação e eu tenho muitos muitas ovelhas muitos seguidores católicos espíritas seja de qual da Assembleia da Batista da Universal da Mundial de várias denominações estamos aqui unidos em Cristo em fé em amor isso que importa nós vamos viver no paraíso eu creio e Deus não vai fazer distinção quando ele vier buscar a sua igreja Deus não vai fazer distinção não vou levar esse que é da igreja tal não 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 igreja do Senhor somos nós somos nós pode ter certeza disso em nome de Jesus olha o que diz a Bíblia olha o que diz a palavra e a irmã é de fé você vê que ela foi na igreja mas voltou rapidinho para acompanhar a live ao vivo que benção que maravilha é por isso que eu faço essa live é por isso que eu amo vocês de coração porque são pessoas compromissadas são pessoas que tem compromisso que estão na fé que estão determinadas não bispo eu vou participar todo dia e acabou essa é minha fé essa é minha convicção glória a Deus olha o que diz a Bíblia então regressaram os setenta possuídos de alegria dizendo Senhor os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome Deus deu autoridade a setenta setenta que foram pregar que foram pregar o evangelho e voltaram maravilhados voltaram maravilhados porque então regressaram os setentas os setenta possuídos de alegria dizendo Senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome mas ele mas ele lhes disse eu vi a satanás caindo do céu como um relâmpago você sabe por que o mundo está do jeito que está você sabe por que as coisas estão da forma que estão está aqui a resposta o próprio Senhor Jesus via viu satanás descer cair sobre a terra como um relâmpago e é verdade certa vez satanás entrou no meio dos filhos de Deus e Deus perguntou vens da onde satanás isso no livro de Jó no comecinho ele disse eu vim de rodear o mundo e passear por ele ele estava rodeando o mundo e passeando por ele olha o que o inimigo faz é por isso que o mundo está do jeito que está as coisas estão do jeito que estão e olha o que diz gente eis aí que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano você sabe o porquê que Deus Deus se refere a satanás como se fosse uma serpente e um escorpião não que o escorpião e a serpente não foram não são criaturas de Deus mas por causa da sagacidade o escorpião e a serpente são animais sagazes quando a pessoa menos espera ele está atacando quando a pessoa assusta ela está sendo vítima às vezes ela está arrumando alguma coisa e tem um escorpião aqui ali em Brasília tem muito disso acontece muito disso e tem um escorpião ali escondido e ela vai lá mexer daqui a pouco é picada por um escorpião a pessoa está a pessoa está andando numa trilha no meio do mato ou no quintal do nada aparece uma serpente e ataca e ataca satanás é assim gente o inimigo é assim é por isso que a palavra do nosso Deus nos ensina vigiai e orai não está mandando orar e vigiar está mandando vigiar e orar tem gente que ora muito mas não vigia e tem gente que que só vigia e não ora é as duas pernas você tem que vigiar vigiar como bispo vigiar a tua vida vigiar o teu coração vigiar quem está ao seu redor eu falei outro dia e volto a dizer você sabe qual é o problema de muita gente é que ela não cuida da sua espiritualidade ela nunca tem tempo para Deus ela tem tempo para todo mundo ela tem tempo para tudo mas ela não tem tempo para Deus ela não tem tempo para ler a Bíblia ela não tem tempo para rezar orar ela não tem tempo para nada se referindo às coisas de Deus mas ela tem tempo para ela mesma ela tem tempo de passear ela tem tempo de dormir de descansar de dar risada de assistir uma TV que não é errado nada disso que eu estou falando é errado não é errado você tirar um tempo para você se divertir não é errado você tirar um tempo para ficar com a sua família para os seus filhos não é errado gente nós não somos fanáticos é errado você não colocar como prioridade da tua vida buscar buscar a Deus é errado você deixar a tua espiritualidade de lado sabe por quê? porque assim como se a gente não cuidar da nossa saúde o nosso sistema imunológico vai baixar também acontece com a nossa espiritualidade com a nossa vida espiritual quando você deixa de buscar quando você deixa de ouvir a palavra do Senhor é como se o seu sistema imunológico o seu sistema imune espiritualmente falando baixasse aí você não sabe aí você não sabe o porquê a macumba pegou em você aí você não sabe o porquê de repente as coisas começam a dar errado a inveja a macumbaria você não sabe porque todas essas coisas pegam na pessoa porque ela está mal espiritualmente porque ela está mal espiritualmente a Gabriela está dizendo hoje fui à igreja é bom claro minha irmã onde você vai que fala de Deus é bom claro que é compreende quando a pessoa está está com o sistema com o sistema imunológico fraco baixo qualquer gripe se alguém espirrar do lado dela ela pega gripe mas quando ela está com a imunidade forte não pega dificilmente ela adoece eu vou dizer para você quando você está todos os dias orando clamando você não precisa passar o dia todo não lendo a Bíblia orando não 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 precisa disso mas uma horinha que você tira para você ficar na live para você ouvir a live olha que palavra maravilhosa gente você se fortalece você fortalece o teu coração a tua alma você acha que macumba vai te pegar não vai se você está bem com Deus se você cuida da tua espiritualidade com Deus e alguém te fizer uma macumba vai bater nela e vai voltar vai bater em você vai bater e vai voltar para quem mandou para quem mandou porque você está blindado porque você está debaixo de cobertura o mal o mal não vai lhe atingir o mal não vai lhe destruir bate e volta para quem mandou quem mandou mandar quem mandou então vai voltar para quem mandou vai voltar para o dono foi o que aconteceu com Daniel Daniel foi vítima de inveja e sabe o que aconteceu o rei mandou Daniel para a cova de leões os leões não tiveram força de matar Daniel de fazer o mal a Daniel sabe o que aconteceu o rei tirou Daniel daquela situação e mandou chamar todos os acusadores os invejosos que acusaram Daniel e jogou todos eles na cova e os leões meu irmão acabaram com eles o que eles desejaram para o homem de Deus o que eles desejaram para Daniel terminou se voltando contra eles quando você cuida da tua espiritualidade da tua vida com Deus o mal não te pega o mal não te alcança pelo contrário ele te protege ele te cobre com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro e olha o que diz eis que vos dei autoridade para pisar desincerpente escorpiões e sobretudo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano isso é promessa Deus te deu autoridade Deus te deu autoridade Deus nos deu autoridade pelo fato de você estar perto de Deus nem um dano vai nem um mal vai te causar dano melhor dizendo e olha o que diz não obstante alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem e sim porque o vosso nome está escrito nos céus nos céus oh Deus maravilhoso essa tem que ser a nossa alegria meus irmãos a tua maior alegria não tem que ser porque você recebeu uma bênção uma vitória é muito bom ser abençoado é muito bom receber a graça de Deus mas hoje você recebe uma bênção amanhã você vai precisar de outra e assim por diante a gente a gente sempre vai estar passando por lutas mas sabe qual tem que ser a tua maior alegria a nossa maior alegria é saber que o nosso nome está escrito nos céus é saber que se a gente partir desse mundo hoje o nosso lugarzinho está lá está lá garantido é saber que o Senhor está conosco que Ele está na tua vida e isso independe de religião isso independe de religião gente isso é besteira isso é criação de homem para ficar brigando um com o outro depende de fé depende de fé existia um mendigo chamado Lázaro e um rico que nem o nome Deus sabia Deus citou os dois vieram a morrer o rico foi sepultado e Lázaro diz a Bíblia foi levado para o descanso do Senhor em Jesus Jesus não falou em nenhum momento a religião de Lázaro não falou em nenhum momento só falou que quando Ele deu o último suspiro os anjos o acolheram e o elevaram aos céus isso vai acontecer isso vai acontecer com todos nós se alegre porque o teu nome está no reino dos céus busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo na tua vida será dado por acréscimo olhe mais para dentro de você peça para Deus cuidar do teu coração não vale a pena meus irmãos você carregar ódio mágoa rancor aquele sentimento ruim de vingança isso só machuca a gente isso só envenena nossa alma e sabe falando isso sabe o que eu estou sentindo agora de Deus você sabe que a pessoa que está na presença do Senhor ela tem sensibilidade de Deus e eu sinto que a alma de alguém está gritando por socorro que o teu espírito está gritando por socorro é por isso que tem alguém participando desta live que nada te satisfaz nada nada consegue satisfazer teu espírito tua alma teu coração você vive triste e muitas vezes a tristeza é sem motivo sem razão muitas vezes não era para tanto um problema que outrora você resolvia rápido hoje te abala tanto sabe por quê? porque teu espírito está gritando por Deus e você nunca tem tempo você nunca tem tempo você procura alimentar a tua alma o teu espírito com coisas que não é alimento com coisas que não é alimento o nosso espírito só se alimenta da palavra do Senhor da oração e da fé e mais nada e mais nada e quando Deus tratar do teu coração do teu espírito da tua alma você vai se sentir a pessoa mais feliz desse mundo completa satisfeita sabe quando você está com sede com muita sede mas muita sede e você chega e bebe aquela água boa refrigerante não vai matar a sede nenhum suco vai matar você bebe ali daqui a pouco que você está com sede mas água água e você fica satisfeito eu sinto de Deus que tem alguém assim gente eu sinto de Deus que tem alguém me vendo que está assim e diz assim mas por que eu não sou feliz por que eu não consigo por que eu sinto esse vazio tão grande na minha alma por que eu sinto esse vazio tão grande no meu coração Deus Deus criou a gente e fez dentro de nós um espaço que só pode ser ocupado por ele deixa Deus morar no seu coração e você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo tá bom vamos orar gente vamos orar vamos falar com Deus a minha água está aqui o meu azeite se você está pela primeira segunda vez está entrando muita gente nova aqui pega um pouquinho de azeite na cozinha pega um copo com água prepara teu coração vamos orar vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus porque esse vazio essa tristeza essa dor essa angústia vai cair por terra hoje agora em nome de Jesus Senhor Deus e Pai nós estamos diante de Ti da Tua presença Pai porque cremos de todo nosso coração no milagre na mudança cremos que o Senhor está no controle na direção de tudo Senhor eu sei que tem alguém participando desta live que se sente assim triste vazio com uma angústia tão grande na alma que precisa de paz que precisa de tranquilidade há muito tempo ela não sente não sabe o que é alegria o que é ter paz o que é deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono mas hoje o Senhor trouxe essa pessoa aqui para libertá-la e eu vejo que o céu está em movimento aleluia chega a me arrepia o céu está em movimento e Deus vai mandar uma providência para a Tua vida agora vem com Teu poder meu Pai e quebra todas as maldições e quebra toda a obra de macumbaria de feitiçaria toda a força espiritual do mal que porventura estiver sobre esta vida que seja quebrado que seja desfeito Senhor toda a angústia toda a tristeza todo o mal toda a obra do maligno que acometeu esta vida que está trancando os caminhos dela que está fechando todas as portas meu Deus passa com Teu poder agora Senhor não foi à toa que esta pessoa entrou nesta live eu sei que o Senhor tem propósito eu sei que o Senhor vai usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos como boca de Deus na vida dela cura Senhor liberta Pai liberta transforma toca nesta dor toca nesta aflição toca com Teu poder e vai quebrando todas as maldições e vai quebrando e vai desfazendo nesse sétimo dia de batalha espiritual vai quebrando todas as amarras do inimigo vai desfazendo toda a obra espiritual do mal vai fazendo a transformação vai fazendo milagre coloca aí nos comentários o que você precisa a transformação que você precisa de Deus coloque aí nos comentários a transformação que você precisa de Deus se é na área sentimental se é na área financeira se é na área espiritual coloque aí e o Senhor vai te visitar agora o anjo do Senhor está indo ao teu encontro e quebrando todas as amarras do inimigo e quebrando toda a força espiritual do mal passa com Teu poder meu Deus na vida desta mulher que nunca conseguiu ser feliz no amor que todas as vezes que ela engata um relacionamento que ela se apega a pessoa essa pessoa vai embora e só deixa a mágoa a frustração a tristeza visita esta pessoa meu Deus que a vida dela tem se resumido tem se resumido em um passo a frente dois, três atrás visita esta pessoa que está deprimida que está angustiada que está passando os piores momentos da vida dela passa com Teu poder Senhor e toca e toca e liberta e transforma e faz acontecer o milagre a mudança que só o Senhor pode fazer tira ela do fundo do poço Senhor tira essa angústia essa tristeza esse mal que oprime que deprime fizeram trabalho contra ela colocaram olho gordo olho grande no relacionamento dela na vida financeira dela mas o Senhor está quebrando agora o Senhor está desfazendo agora o Senhor está arrancando agora desfaz meu Deus arranca Pai destrua toda a obra espiritual do mal toda a força espiritual do mal em nome de Jesus estenda a mão para minha mão estou sentindo a unção de Deus aqui gente o Senhor está quebrando as amarras do inimigo o Senhor está desfazendo laços ó Deus quebra as amarras do mal Senhor quebra as amarras do mal Senhor desfaça esse mal que está alojado que está incubado que está escondido desfaça esse mal Senhor que está sobre a vida sobre o corpo sobre o coração tem uma multidão me vendo agora e foi o Senhor que trouxe não foi a toa meu Deus que esta live que esta oração chegou até ela então toca toca Pai e liberta e transforma e abençoa coloque a mão no teu coração ou no local da dor se você sente uma dor e o Senhor está passando agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés o Senhor está fazendo uma limpeza dentro da tua casa da tua vida do teu coração o Senhor está fazendo uma limpeza na tua alma agora no teu entendimento agora o Senhor está quebrando todas as amarras do inimigo o Senhor está quebrando toda a força espiritual do mal em nome do Senhor Jesus eu te ordeno espírito imundo eu te mando eu te ordeno em nome do Senhor Jesus sai desta vida sai deste corpo sai deste coração sai da alma da mente do subconsciente do alto da cabeça a planta dos pés em nome do Senhor Jesus para nunca mais voltar em nome de Jesus passe a mão por todo o corpo e diga saia e diga saia e diga saia para nunca mais voltar respira fundo e diga eu estou curado liberto e abençoado pelo nome de Jesus coloque agora o nome ou a inicial do nome da pessoa que você ama da pessoa que você quer transformação e o Senhor vai fazer a transformação eu vou colocar o suco de uva sobre as fotos aleluias e Deus vai fazer a transformação da água para o vinho receba ó Deus eu te peço em favor do teu povo Senhor desta pessoa que precisa de uma transformação transforma a vida financeira a vida sentimental a vida espiritual Senhor transforma meu Deus com teu poder com a tua unção transforma esse relacionamento transforma a vida financeira coloque a tua mão sobre esta vida Senhor curando libertando transformando guiando Pai só o Senhor pode fazer o milagre só o Senhor pode fazer essa transformação então transforma Deus faz aquilo que só tu podes fazer nesta vida para que o teu nome seja glorificado para que o teu nome seja exaltado para que o teu nome seja magnificado transforma da água para o vinho aquele coração de pedra aquela pessoa orgulhosa prepotente meu Deus transforma da água para o vinho Senhor a saúde física mental emocional Senhor os pensamentos ouça a oração desta mulher que chora comigo que clama ouça a oração deste homem meu Deus que está desesperado sem saber mais o que fazer toca com teu poder Pai e liberta e transforma eu te peço de todo meu coração faz o milagre faz a mudança faz a transformação Senhor para que o teu nome seja glorificado abençoe também o azeite que este azeite seja um ponto de contato para curar para libertar esta vida e que ao término desta oração esta pessoa sinta uma diferença muito grande que ao término desta oração ela sinta paz paz na alma no espírito paz e a certeza que tudo a partir de hoje vai mudar coloca neste coração essa certeza Pai e muda a história em nome de Jesus abençoa Deus abençoa Pai unja o alto da tua cabeça com este azeite aleluia unja também os seus ouvidos e unja as tuas mãos porque Deus vai a partir de agora abençoar as tuas mãos e entregar nas tuas mãos aquilo que você tanto deseja vai chegar aos seus ouvidos uma notícia que há muito tempo você espera e Deus vai iluminar a tua vida o teu coração e a tua alma receba esta paz receba esta força receba este fortalecimento no teu coração oh Deus maravilhoso abraça esta pessoa que há muito tempo não recebe um abraço um abraço da pessoa que ela ama pelo contrário essa pessoa desprezou senhor abraça esta pessoa que está sem esperança sem fé sem motivação senhor e muda a história dela abençoe também esta água que a água que esta água seja um santo remédio para curar para libertar e transformar esta vida de maneira que quando ela beber desta água o milagre aconteça cura o físico o psicológico senhor cura o emocional desta pessoa cura o espiritual e transforma pai cura o vício faz a pessoa ter nojo do vício e cura todas as enfermidades pois eu entrego tudo e todos em tuas mãos em nome do pai do filho e do espírito santo e declaro uma semana vitoriosa na tua vida e declaro uma semana de bênçãos sobre a sua vida esta semana uma porta vai se abrir eu profetizo esta semana uma notícia maravilhosa vai chegar aos seus ouvidos eu profetizo está determinado o milagre está determinado a mudança a transformação em nome do senhor jesus amém graças a deus beba da água receba o teu milagre receba a tua bênção e saiba que este irmão que vos fala bispo William estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta se inscreva no meu canal não paga nada é só você clicar no inscrever-se ou clicar no seguir porque a partir de hoje eu serei boca de deus na tua vida nada no mundo espiritual acontece em vão ou por acaso foi deus que me colocou no teu caminho para abençoar a tua vida para ser boca de deus na tua vida então siga o meu perfil e pode me chamar no zap deixe o seu nome no livro da oração você que ainda não é dizimista quer ser dizimista manda seu nome eu estou aqui com o livro dos dizimistas orando por você todo santo dia e se você pode hoje ajudar esta obra semear nesta obra se sinta à vontade o meu whatsapp está aí você pode semear ofertar dizimar nesta obra e nos ajudar hoje foi maravilhoso entregamos sopão gente nos hospitais públicos aqui e falamos de Cristo foi maravilhoso depois eu vou mostrar as fotos para você o vídeo minha esposa organizou e foi lá na porta da UPA na porta dos hospitais entregar uma sopa orar para as pessoas que estavam ali esperando algum ente querido foi maravilhoso foi maravilhoso então ajude esta obra de todo o seu coração e com todas as suas forças tá bom? que Deus abençoe vem Belinha vem você está chorando vem vem está chorando por quê? está chorando por quê? está chorando por quê Belinha? Deus abençoe povo amado ela chora porque ela quer aparecer Deus abençoe fica na paz amanhã ao vivo como vive o nosso Deus nove da manhã quatorze horas e nove horas da noite o povo fica perguntando cadê Belinha? cadê Belinha? Belinha está aqui é um artista é uma verdadeira artista né? né? Deus abençoe Deus abençoe povo amado fica na paz amanhã viu? nove da noite duas da tarde nove da manhã tá bom? calma aí ó já derrubou o azeite ô meu Deus do céu senta 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 Belinha Deus abençoe fica na paz Deus abençoe fica na paz